É isso aí, eu sou o Ivan Tô aqui na Queda Livre, paraquedismo Vou levar dessa vez o Russo pra 4 mil metros de altura Jogar ele de um avião a 200 km por hora E... Vê se o nosso paraquedas vai abrir Esse cara tá ali, e aí Russo Beleza grandão Cara, olha o tamanho desse cara Se liga só Rebeca, Isabela, Flávia Meus amores da vida, ó Aê, quem são filhotas? Aê, e aí Russo Tranquilo? Beleza, e esse cara aqui, quem que é? Eu sou a mula do amigo dessa Ele que te botou na furada Não, na verdade fui eu, ele veio pedalar essa furada Aê Russo Aê! 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 Música Que delícia mesmo! Fichinha, hein? Tiramos o forte, hein? Parabéns, irmão! Aê, Rebeca! Aê, Rebeca! Parabéns! Bem-vinda à vida, menina! Bem-vinda à vida! Bem-vindo! Cadê seu brother? Está aqui pousando, olha ele lá! Aê, Carlão! Aê, Carlão! Beleza! Seja bem-vindo, grandão! Andou muito! Rebeca, o papai está aqui, grande herói! Andou muito! Mais uma vez, bem-vinda à vida, você é uma vencedora, menina! Amém! É isso aí, está feito! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, na hora que está soltando, é maravilhoso! E eu pularia de novo, Carlão! Não sei como é que eu fui parar aqui não! Quando lhe falaram, eu fiquei com o pé atrás de piscina com o pote, e é muito, muita grenalina pra mim! E aí E aí E aí E aí E aí